W7, o mais brabo de São Paulo W7, passo oitão na buzeta da vagabunda Pra deixar ela molhada, pra deixar ela maluca Quando chega no ponto, nós catuca Machuca, machuca, catuca, catuca Machuca, acabar com essa vagabunda e nós catuca Machuca, machuca, catuca, catuca Agabar com essa vagabunda Ela provou do W7, mais viciante que droga Provou do MC Brooklyn, mais viciante que droga Baforou do Pinto, seitou na piroca Baforou do Pinto, seitou na piroca Baforou do Pinto, seitou na piroca Resubute, tudo tá viciado, a caixa é jota Resubute, tudo tá viciado, a caixa é jota Tote, 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 tote Resubute, tudo tá viciado, a caixa é jota W7, passo oitão na buzeta da vagabunda Pra deixar ela molhada, pra deixar ela maluca Quando chega no ponto, nós catuca Machuca, machuca, catuca, catuca Machuca, acabar com essa vagabunda e nós catuca Catuca, catuca, machuca, catuca Machuca, machuca, catuca, catuca Ragaba com essa vagabunda Ragaba com essa vagabunda Ela aprovou do W7 mais viciante que droga Provou do MC Brooklyn mais viciante que droga Baforou do Pinto, sentou na piroca 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 Resubute, tudo tá viciado, a caixa é jota Resumo de truta viciada, caixa e chote Resumo de truta viciada, caixa e chote Resumo de truta viciada, caixa e chote